aí galera hoje é dia da faxina da casa da família animada acho que cada um tá fazendo uma parte aqui ó a panela vai por eu minha filha está lá fora e eu cuidando do rama panela diretando mais limpar aqui a limpeza de gama né gente tá um ap de navio ali né limpar né vai lá galera se inscreve e dá o like lá no canal das tapadinhas de caminho vai lá e se inscreve também para ajudar elas a monetizar o canal começou agora o canal é novo precisa de vocês muito gente tem um super chato aí também os canais estão super chato se quiser colaborar com a família animada brigadão aqueles que já tá contando a gente com a gente brigadão mesmo que deus deem dobra eles mandareiro mandando até libra brigadão aí dólar brigado gente real também que eles estão mandando brigado nós agradecemos muito pra vocês vocês estão dando aí final do mês agora já começa a meter a mão aqui fazer alguma coisa nela capa as brechas aqui ali ó o dinheiro do pedreiro e o portão ajudando devagarzinho graças a deus vamos chegar lá o negócio aqui tá feio a casa da família animada lá pra você já viu ó quando aquela racha lá vai ter que ajeitar tá aí que aí pra cima da gente né vai ter que ajeitar se não ajeitar o bicho pega e aí vamos que vamos colaborar aí com a família animada isso chega na geral aí galera e aqui tá bonito vai chover já começou até pingar aqui já tô até com medo nós aqui não aguenta aquela chuva que tá no Rio Grande do Sul não deus o lixo que tá aqui nós se acaba todo mundo nem só pode ver e tá e tá e 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 Tchau.